Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre colheres. Não de sopa, nem de sobremesa, mas de energia. Eu já falei nas minhas redes sociais sobre estar sem colheres e algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Então eu decidi gravar um vídeo explicando a teoria das colheres. Eu li sobre isso pela primeira vez em A Diferença Invisível, escrita pela Júlia Daché e ilustrada por Mademoiselle Caroline. O quadrinho é uma espécie de autobiografia e narra a história de uma mulher de 27 anos e seu processo de se descobrir autista. A Diferença Invisível mudou minha vida de diversas formas, inclusive porque me apresentou a teoria das colheres, criada por Cristine Miserandino. Em 2003, Cristine escreveu um texto no seu blog sobre uma conversa que teve com uma amiga. Nessa conversa, ela tentou explicar como é ter lúpus e usou colheres como metáforas pra quantidade de energia que ela tem ou que ela não tem durante o dia. No texto, ela diz que essa analogia não serve só pra quem tem lúpus, mas pra qualquer pessoa com uma doença crônica, transtorno mental ou deficiência. De acordo com Cristine, muitas pessoas começam o dia com uma quantidade ilimitada de colheres, ou seja, de energia. Principalmente pessoas jovens não precisam se preocupar com as consequências das suas ações, não precisam economizar energia e não precisam evitar algumas atividades pra poupar suas colheres. Vamos pensar na Lisa e na Nina, que são as minhas gatas, mas que nesse exemplo, são seres humanos da mesma idade que trabalham no mesmo lugar. Só que Nina tem uma energia limitada e começa o dia com 15 colheres, enquanto Lisa começa o dia com 30 colheres. De manhã, as duas levantam da cama, tomam banho, fazem café, escovam os dentes, trocam de roupa e pegam ônibus até o trabalho. Quando elas chegam no trabalho, Nina já gastou várias das suas colheres, então ela precisa economizar energia, porque hoje é sexta-feira, as pessoas estão falando mais alto, tem mais trânsito na cidade, e ela precisa resolver várias demandas de trabalho antes do fim de semana. Quando acaba o expediente, Lisa e Nina vão pro mercado fazer compras, porque elas são amigas. Elas passam pelos corredores procurando produtos, esbarram nas pessoas, empurram o carrinho de compras, e Nina esqueceu de fazer lista. Então ela não sabe mais o que precisa comprar, ela não quer mais ficar ali, ela só quer ir embora. Só que sexta-feira, Lisa quer sair, quer ir pro bar, quer dançar e quer ver gente. Como as duas são amigas, Lisa convida Nina pra sair, mas Nina não tem mais colheres pra fazer isso. Porque ela precisa de muita energia pra sair e interagir socialmente. Então, Nina diz que tá cansada, que teve uma semana difícil. E Lisa responde que ela nunca quer fazer nada, que ela sempre inventa uma desculpa e nunca aceita os convites que ela faz. Lisa vai pro bar, bebe cerveja, conhece gente nova, vai pra balada, dança até de madrugada. Depois vai pra casa, dorme, e no dia seguinte ela vai sair de novo. Porque é sábado e ela quer descansar no fim de semana. A Nina, por sua vez, saiu do mercado e foi direto pra casa. Guardou as compras e passou o fim de semana dormindo, vendo série no sofá. Fazendo carinho nos gatos e recuperando as colheres pra poder trabalhar na segunda-feira. Esse exemplo que eu dei foi bem simples e meio ruim também. É importante a gente entender que cada pessoa tem uma experiência diferente. E essa teoria não se aplica da mesma forma pra todo mundo. Mas conhecer a analogia das colheres foi um divisor de águas pra mim. Porque eu sempre me comparei a pessoas como a Lisa. Eu nunca entendi como elas conseguiam manter com facilidade uma rotina que era tão difícil pra mim. E aí eu me esforçava pra tentar acompanhar. Muitas vezes eu gastei todas as minhas colheres. E depois chegava em casa com exaustão, com enxaqueca, com ressaca social. E precisava de muito tempo pra recuperar a minha energia. E pra poder realizar as minhas atividades diárias. Hoje eu entendo que eu tenho um número de colheres mais limitado. E que algumas atividades exigem mais energia. Ao contrário do que acontece com pessoas como a Lisa. A Lisa, por exemplo, descansa, se restabelece, recupera energia. Em contato com os outros, quando sai, quando vai numa festa, quando vai no cinema. No meu caso, não é que eu não goste de sair e ver pessoas. Mas essas atividades me desgastam. Então eu preciso de muitas colheres pra fazer isso. Colheres que às vezes eu não tenho. Ter essa consciência é importante. Porque eu aprendi que eu preciso administrar a minha energia. Pelo bem da minha saúde física e mental. Não é fácil evitar lugares e situações. Porque às vezes a gente quer fazer certas coisas. E também porque existe uma cobrança social. Eu já ouvi que eu me escondo na minha casa. Que eu sou antissocial e que eu nunca quero fazer nada. Isso não é verdade, eu já tive várias crises por não conseguir corresponder às expectativas das outras pessoas. Mas agora eu percebi que muita gente leva tudo pro lado pessoal. Inclusive as nossas atitudes de autocuidado. Sabe aquela frase, quem quer dar um jeito? Não é verdade e nem tudo é sobre você. Nem todo mundo vai ter o mesmo ritmo, a mesma energia, a mesma vontade. E as mesmas condições de fazer as mesmas coisas. Enfim, a teoria das colheres ficou bastante conhecida pra explicar a experiência de pessoas com energia limitada. E pensar em colheres é muito importante pra mim, porque agora eu consigo administrar melhor a minha energia. E eu também me cobro menos e me comparo menos com os outros. Gravar um vídeo, por exemplo, me exige muitas colheres. E eu sempre vi as pessoas criando conteúdo e publicando várias coisas. E eu nunca consegui acompanhar. Eu tenho muita dificuldade em ser consistente, em manter uma frequência de conteúdo. E em publicar conteúdo mesmo. E agora eu penso que tá tudo bem. Porque é o meu jeito de trabalhar e é o meu jeito de viver a vida. É fundamental a gente entender como funciona a nossa energia e escolher onde e de que forma a gente vai gastar as nossas colheres. E agora eu penso que a gente vai gastar as nossas colheres. E agora eu penso que a gente vai gastar as nossas colheres. E agora eu penso que a gente vai gastar as nossas colheres. E agora eu penso que a gente vai gastar as nossas colheres. E agora eu penso que a gente vai gastar as colheres.